Galo, Galo 14 do 3 de 87 Chegou a categoria de base do Galo em 2005 e em 2007 ao profissional Dono de um futebol firme, técnico e refinado e gols importantes Leandro Almeida se firmou na equipe titular Nessa entrevista, ele revela seu lado torcedor O momento mais difícil em 2008 e a importância do técnico Marcelo Oliveira E muito mais, confira O jogo mesmo que marcou uma estreia para toda a imprensa, para o Brasil todo Foi contra o Fluminense 3 a 0 no Fluminense 3 a 0 no Fluminense E depois, logo em seguida, nós ganhamos 3 a 1 do Paraná Eu acho que nesses dois jogos você não fez gol Agora a imprensa nacional, a mídia nacional toda Está ressaltando esse lado artilheiro Agora, acho que muitos não sabem Mas esse lado artilheiro já vim desde a base, né Andrão? Foram 110 jogos, 40 gols na base? É, muitos gols que eu fiz aqui na base do Atlético, né? Porque na base eu tinha a oportunidade de estar batendo o pênalti e também falta, né? Isso me deu a possibilidade de estar fazendo vários gols Eu fico muito feliz, né? Por colocar minha marca agora como o maior artilheiro, assim, do zagueiro, né? Do Galo Tenho 14 gols e apenas 72 jogos, né? Espero ainda alcançar mais Luizinho que está na minha frente, né? Com 21 gols E a felicidade é imensa, né? E isso eu tenho que comemorar comigo e com todos os meus companheiros de trabalho A Copa do Brasil, naquele 5 a 2 Eu imagino que ali tenha sido um momento talvez mais difícil Não só pelo jogo, pela forma que foi Mas eu lembro que eu te encontrei logo depois Você havia feito um gol contra Eu falei, Leandrão, levanta a cabeça que você tem bola pra isso Não se abate não Porque futebol é assim mesmo E graças a Deus o jogo virou e agora você está colhendo os frutos aí Foi o momento mais difícil esse ano? Aquela derrota no Botafogo? Foi, com certeza Eu até me lembro que você chegou, conversou comigo Que eu estava muito triste, né? A gente tinha acabado de ser eliminado da Copa do Brasil Pega o Botafogo na Sul-Americana Ainda acabei fazendo meu primeiro gol contra aqui no Atlético Fiquei numa tristeza Chegava, olhava pra minha família Tudo Não, não preocupa com isso Isso vai passar A fase boa está pra ouvir E eu sempre trabalhando porque eu sabia que essa hora ia chegar E graças a Deus agora está dando tudo certo A gente já vem de três belas vitórias Essa última contra o Vasco O meu público está fazendo mais dois gols Fico muito feliz comigo, com meus companheiros Até com a comissão também que está fazendo excelente trabalho com a gente Dando maior apoio E acho que agora tem tudo pra melhorar Infelizmente já estamos no final do ano Conquistamos o que a torcida, até a diretoria esperava Que era um título no ano de centenário Mas já passou a gente estar focado nessas três últimas partidas Pra gente acabar bem o brasileiro E já pensar o ano que vem O ano que vem chegar e montar um time muito forte Pra gente conquistar título O Atlético joga com a massa dessa Quando a torcida abraça o time novamente Aí ninguém segura O Mineirão fica bonito É diferente jogar assim, né? Fica bonito E a gente dá aquele ânimo a mais, né? De estar correndo, né? Por lutar por bola Isso é muito bonito Eu estava chegando no Mineirão Perto ali na rua, subindo Eu olhei até assustei Falei que é isso, Marcos A gente na situação que estamos A torcida está presente Está fiel O Marcos comentou Isso aqui é maravilhoso Essa torcida tem que ver Quando nós estamos lutando pelo título Eu imaginei, né? Se a gente ir no segundo, terceiro lugar Como ia estar essa cidade, né? A torcida atleticana é fanática É muito apaixonada Eu vejo muito comentário Até torcedor rival comenta A torcida, Suzy, é muito fanática É muito apaixonada E eu me sinto orgulhoso De estar participando desse grupo do Atlético Infelizmente, que nem eu comentei Não consegui um título Mas eu pretendo ainda Ficar aqui por muito tempo Ainda ser que nem o Marcos No ídolo da torcida E ver uma torcida Gritando o nome do Marcos Como grita na hora do jogo Eu, dentro do jogo Fico até arrupiado Olho aqui a torcida toda Assim, às vezes Ele fica cantando Eu fico cantando junto com eles Eu entro na emoção, né? Por ser torcedor E várias vezes no Mineirão Quando eu estava na base Sempre eu ia torcendo Agora, estando dentro do campo Quando eles gritam meu nome Eu fico muito feliz E espero que Que um dia também Eu possa fazer A marca aqui No Atlético E seja um líder que nem o Marcos Qual que é a importância Do técnico Marcelo Que conhece vocês Desde a base O Cheas O Renan Oliveira Você Serginho Qual que é a importância Para o Marcelo No momento que foi difícil Foi um ano complicado Um ano de 2008 E agora o Atlético Tendo essa ascensão Tendo essa trajetória De vitórias aí Ah, o Marcelo Foi muito importante, né? Para a gente Da base, né? Principalmente Porque ele Já confiava Já trabalhou com a gente Na base Então ele sabe A hora certa De colocar De lançar a gente No profissional, né? O Renan Estava entrando Em uns jogos Ou outros Eu mesmo Estava no banco Com o Galo, né? Quando o Marcelo assumiu Ele Deu essa confiança Para a gente, né? Estou citando aí O Renan Porque Estreamos primeiro Que o Cheson Que está jogando agora Mas foi muito bom E a confiança Que o Marcelo tinha Na gente da base E acabou transmitindo Profissional também, né? Que a gente entra No jogo tranquilo Sabendo que a gente É só mostrar O nosso potencial, né? Que a gente sabe Dentro de campo Que a gente vai se dar bem E a música Qual a música Que você gosta Assim? Para quando você A música A música Eu gosto mais É pagode, né? Um pagode tranquilo E também um axé, né? Porque Eu ficava sempre Na concentração Com o Serginho A gente sempre Ficava ouvindo axé E ficava lembrando Do nosso tempo Quando era mais novo, né? A gente ia numa festinha E tocava aquela música A gente lembrava de coisas Carnaval você passava onde, Leandrão? Ah, carnaval Eu nunca fui de De pular carnaval Porque minha mãe é evangélica E eu sempre vou na igreja Mas eu sempre Dou ouvido de axé Porque eu gostava muito De micareta, né? Eu era mais novo assim Eu não Não estava nem aqui no Atlético Sempre tinha uma micareta Um showzinho Eu ia lá Para brincar Para pular Era muito divertido E se for colocar alguma música aí Pode colocar um axézinho Um axézinho Beleza Então, para finalizar O seguinte Manda uma mensagem Para a massa do Galo Que você falou Que tem muito orgulho De ter uma torcida Eu tenho certeza Que a massa atleticana Tem muito orgulho De ter um prata da casa Promissor Atleticana Que está julgando O filho da bola Nosso zagueiro Estileno E o de Almeida Está com você Massa atleticana Estou muito feliz Pelo esse último jogo Ter comparecido Eu tenho certeza Que a torcida Estava querendo Um algo a mais Nesse ano de centenário Um título Para a gente comemorar Mas infelizmente Não veio Mas tenho certeza De que vocês Continuar Com incentivo E lotar no Mineirão Que lotou nesse último jogo O ano que vem A gente vai dar um prêmio Para vocês Que vai ser o título Leandro Almeida da Silva Grande Leandrão Muito obrigado Foi um prazer Obrigado Massa do Galo Prazer Mais uma matéria Exclusiva Nós estamos falando aqui Do hotel Do profissional do Galo Espero rever em breve Com outra personalidade Um outro jogador Um comandante Do Clube Atlético Mineiro Um abraço Até lá Tchau A gente se vê Tchau Valeu Valeu